Nós estamos aqui acompanhando essa marcha das educadoras de São Paulo contra a reforma da Previdência Contra a reforma da Previdência que vai acabar com a aposentadoria especial do magistério É um absurdo total Nós temos que fazer um grande movimento aqui para deter essa reforma da Previdência A reforma trabalhista, o projeto que está pronto para ser votado das terceirizações também E para falar em terceirização, Claudete, aqui em São Paulo, agora vai terceirizar tudo E nós somos contra a terceirização das creches Nós queremos a rede direta funcionando, professoras concursadas e efetivas Então hoje é um dia de luta aqui na Avenida Paulista, do magistério municipal E parabéns aqui a todas as professoras de educação infantil dos nossos seis Que têm feito a resistência, defendido uma educação infantil de claridade Pela rede direta, logicamente, porque essa é a nossa grande confiança E essa reforma da Previdência do Temer é uma reforma contra as mulheres Contra os pobres e, sobretudo, contra o magistério nacional Porque nós não vamos abrir mão da nossa aposentadoria especial Que foi conquistada com muita luta pelos professoras e pelos professores do Brasil Nós escrevemos essa conquista na Constituição Federal de 1988 E agora o governo federal tenta tirar essa vitória, essa conquista do magistério nacional Por isso que é muito importante essa modernização de hoje Que outros que nós faremos Se a 15 haverá uma grande paralisação, uma grande greve da educação nacional O magistério inteiro vai parar dia 15 em defesa da educação Mas, sobretudo, contra as reformas do Temer Contra o Alckmin aqui em São Paulo O Alckmin já demitiu professores mediadores Demitiu professores coordenadores Demitiu vice-diretora das nossas escolas E também fechou milhares de salas em todo o estado de São Paulo Então, a nossa luta é para enfrentar as políticas do Temer, do Alckmin e do Dória Que vai vender a cidade Vai privatizar tudo o que ele tem que comprar pela frente Então, vamos fazer a luta nas ruas, no parlamento, na justiça, em todos os lugares A nossa luta é árdua A gente conta sempre aqui com o colega Que também é professor municipal Deputado estadual Que a gente fica muito feliz Se hoje nós temos a meia entrada A meia entrada A gente deve ao companheiro aqui para outras ruas Então, temos sumos de margem diferentes Mas a gente tem que agradecer os companheiros E o dia 15 é sem divergência O dia 15 é todo mundo na luta O dia 15 é 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 o O que é isso?